Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje trago a vocês 5 dicas para você obter a sua aprovação na solicitação do cartão Nubank. Certo? Se você já ficou interessado, deixa logo aquele joinha maroto, que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar. Caso seja a sua primeira vez aqui, inscreva-se para você não perder as minhas atualizações de dicas, tutoriais de aulas e muito mais. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ser avisado de toda vez que eu lanço um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar mais pessoas. Certo? Sem mais delongas, vamos lá ao que interessa. Muito bem pessoal, vamos à dica número 1, escolhe baixo. Você deve estar sem pendências no SPC Serasa, sem nome restrito quanto as pendentes, pois desse modo se você tiver alguma situação mencionada anteriormente, consequentemente o seu score é baixo. E se você está com esse problema de score, eu já fiz vídeo de como você pode aumentá-lo. Tem link aqui na descrição do vídeo e no card para você conferir. Em linhas gerais, é difícil um banco aceitar a solicitação de crédito com score baixo. É muito improvável a aprovação. Então, regularize a sua situação primeiro antes de solicitar. Dica número 2, solicite o cartão através de uma indicação, pois as suas chances aumentam para ser aprovado. Eu vou deixar a minha indicação aqui na descrição do vídeo, para você ter sucesso na sua aprovação, para aumentar suas chances. Dica número 3, movimentar o seu CPF. Tenha contas em seu nome e pague-as em dia, ou faça compras. Isso gera movimentação em seu CPF e, consequentemente, o seu score aumenta. Tem outras formas que eu explico no vídeo específico sobre o aumento do score. Confere lá que tem maiores informações. Dica número 4, foto nítida. Dica número 5, não solicite limite muito alto. Solicite de acordo com o seu salário, pois será verificado pela Nubank posteriormente. Então, não seja ganancioso. Não solicite um limite muito alto. Solicite de acordo com o seu salário, que assim você possui maiores chances para ser aprovado. E caso a Nubank solicite informações, você tem como comprovar. Certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. São essas 5 dicas. No mais, eu desejo sucesso na aprovação do cartão para todos vocês que assistiram até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu joinha. Compartilhe com seus amigos, assim você vai estar ajudando eles também. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera!